Olá amigos, obrigada por acompanhar a TV Terceiro Anjo. Estamos novamente aqui entrevistando a doutora Miriam Silveira. Ela é formada em medicina, porém tem aprofundado seus conhecimentos na medicina do estilo de vida. Já esteve atuando em várias clínicas e principalmente na clínica Whywood, que na verdade é um hospital e clínica de centro de vida saudável que se localiza na Geórgia e nos Estados Unidos. Hoje estaremos falando sobre o carvão como remédio. Obrigada doutora Miriam por estar conosco mais uma vez aí dividindo seu conhecimento conosco. Doutora Miriam, o carvão, o que é o carvão? Bem, o carvão é a substância que se forma depois de queimar madeira ou cascas de coco e isso na ausência de oxigênio. E o que resta é o puro carvão negro. Entendi. E por que o carvão, já que é algo assim tão sem valor, parece que a gente nem quer tocar nele, é algo sujo. Por que o carvão? O que ele tem de especial? O carvão, ao ser triturado e ser feito em pó, ele tem uma propriedade muito interessante. Como nós vemos aqui na tela, ele tem muitos poros. Se nós pudéssemos ver cada partícula aumentada, é como se fossem esponjinhas. E essas crateras, elas absorvem as toxinas, germes, venenos. E então o carvão, ele acaba tendo um efeito de prender e manter presas essas substâncias que fariam mal ao organismo. E tem até uma passagem que eu acho muito interessante, por se referir assim, eu digo quase que diretamente ao carvão. Que está em 1ª de Coríntios, capítulo 1. Está nos versos aqui, 27 e 28. E para que eu vou deixar você... Amigo da terceiro anjo, descobrir no verso 29. Então, por essa razão, eu vejo que realmente é um remédio dado por Deus, mesmo pelos efeitos, por mais que científicos, mas realmente milagrosos em atuar. Sim, que interessante. E doutora Mia, a gente sabe que existem mais de um tipo, né? Existe mais de um tipo de carvão. Tem o carvão vegetal, como estamos falando aqui. Tem também o carvão mineral, também bastante conhecido. Agora sim, o carvão, vamos dizer assim, mais comum entre as pessoas é esse carvão que se usa para fazer churrasco. Então é desse que nós estamos falando, a gente pode usar esse carvão como medicina? Por mais que muitas vezes o carvão de churrasco seja realmente o carvão de madeira, eles tendem a adicionar muitos químicos para que esse carvão pegue fogo rápido. E esses químicos adicionados é que seriam maléficos para o uso medicinal. Então temos que certificar-nos, se for de produção própria, que seja realmente um carvão puro. Um dos melhores é o carvão de eucalipto. Mas também o da casca de coco é muito útil. Agora, se nós tivermos a opção de comprar, idealmente vamos comprar o carvão ativado, que é um carvão que novamente passou por altas temperaturas e fez com que o próprio grãozinho, o pó do carvão, pudesse absorver melhor as toxinas. Então ele é mais efetivo com uma quantidade menor. Entendi. E o mineral não se deve usar como medicinal? Olha, assim, minha prática clínica está mais com o carvão vegetal, mesmo pela facilidade maior de se encontrar que o carvão mineral. Entendi. E como nós podemos usar o carvão, então? Bem, nós temos o uso interno e o uso externo. Nós vamos hoje na prática ver ambos e vou mencionar alguns benefícios do uso interno. Aqui nós vemos na tela algumas formas como o carvão é apresentado, como nós podemos adquirir na farmácia esse carvão vegetal ativado. E então, internamente, nós vamos ter muito benefício se nós usarmos para envenenamento. Por exemplo, uma criança que pegou os remédios da vovó, tomou deles em excesso, ou alguma comida que já estava passada, ou tinha uma contaminação de salmonella, ou até um cachorro que comeu veneno de rato... Até animal, então, pode usar. ... pode salvar a vida deles. Exato. Então, deve ser usado o mais logo possível após o envenenamento. Inclusive, em centros de urgência, se usa o carvão para realizar lavagens gástricas e deixar o resíduo ali para absorver o restante das partículas que possam ter ficado após a lavagem. Também nós usamos o carvão para gases, indigestão, mal-estar intestinal, incluindo, por exemplo, náuseas, vômito e especialmente a diarreia. Então, o carvão tem esse efeito de ser um pouco constipador. Se uma pessoa tem tendência à constipação intestinal, ela deve evitar fazer uso constante do carvão, porque realmente vai tender a prendê-la. Sim. E também, quando usá-lo, aí tem que ingerir um pouco mais de água, provavelmente, para poder... É. ... ajudar. Exato. O que, se realmente for necessário ficar ingerindo o carvão, se pode acrescentar um pouquinho de azeite na água do carvão, que ele tende a neutralizar ou, pelo menos, amenizar um pouquinho o efeito do carvão. E no uso externo, é muito interessante como ele tem esse efeito também de absorver pelos poros da pele. Então, nós podemos usá-lo com muito benefício em infecção, inflamação da pele, feridas, infeccionadas. Aí, nós temos que ter um cuidado se for uma ferida fresca, que ainda talvez até esteja sangrando. Se nós aplicarmos o carvão, podemos correr o risco de deixar uma leve tatuagem após a ferida se cicatrizar. Porque o carvão, ele acaba manchando, não só a pele, ele mancha a roupa também, né? É. Tem que ter um certo cuidado ao usá-lo, né? Exatamente. São manchas bem difíceis de tirar. Também infecções nos olhos, nos ouvidos. Então, nos olhos, nós pingamos gotinhas de carvão mesmo. Ou podemos usar o uso externo em forma de cataplasma sobre os olhos ou sobre o ouvido, no caso de uma otite média ou externa. Também para lesões na pele externas. E eu quero incluir aqui as torções de tendões. Até você, como fisioterapeuta, tem tido alguma experiência com o carvão na sua prática? Então, eu atendo bastante na parte de ortopedia. E vamos dizer que os casos mais frequentes são em torce de tornozelo. E eu uso carvão e uso argila também. E eu acho interessante que um dia eu uso carvão, outro dia eu uso argila. E os pacientes, eles vêm comentando que eles sentiram muito mais diferença com o carvão. Mesmo porque o carvão pode se deixar por mais tempo, né? Já a argila, assim que se seca, é recomendado que se retire. E com o carvão pode passar a noite toda, então não vai incomodá-lo de ter que acordar para tirar ou nada assim, né? E eles realmente, eles vêm falando, falam assim, você pode fazer de novo com o carvão? Porque eles sentem a diferença com uma aplicação. Isso é bem interessante. É, realmente com entorces. É esse milagre que a gente vê a grande dor, a incondição da pessoa pôr o pé no chão. E de manhã ela praticamente estar andando. Também temos usado muito com ferroadas de insetos, de abelhas, em casos de alergia, de escorpiões, de cobras, serpentes. Então é sempre bom ter o carvão em casa, né? Para salvar, enquanto se transloca para um hospital para receber, se necessário, algum soro direcionado com antígenos para o animal específico. Muito interessante. Existem algumas precauções, cuidados? Olha, é algo que a gente tem que ter atenção é que nós não estamos aqui falando do carvão que vem de comida queimada. Por exemplo, queimou o pão. Ah, que bom, agora tem um quilo de carvão só para moer. Só porque ele está pretinho ali e achou que virou carvão. Não, esse não é o carvão vegetal medicinal. Pelo contrário, esse carvão teria um efeito até cancerígeno. E também duas recomendações importantes é que nós devemos tomar o carvão entre as refeições, porque assim como ele absorve venenos, ele também pode absorver vitaminas, minerais. E também longe do horário de medicações prescritas que a pessoa toma, porque ele muito provavelmente vai neutralizar os efeitos dos medicamentos também. Entendi. E o carvão pode ser usado como cataplasma no corpo todo ou tem algum local que seria contraindicado? Não, pode ser usado de forma geral. Até em caso de opção de uso externo, assim, generalizado, seria colocar o paciente numa banheira, colocar um ou dois copos do pozinho do carvão na água e deixar a pessoa ali medida por meia hora, uma hora, para deixar o efeito. Interessante. Então vamos mostrar na prática para os nossos telespectadores como que é que usa o carvão vegetal. Certo, vamos lá. Muito bem, por onde vamos começar? Pelo uso interno. Ok. Então nós temos aqui um copo, vamos colocar a ele água pura e carvão. Então, dependendo do envenenamento que houve, dos gases, da indigestão, nós vamos colocar quantidades maiores. Mas em média é uma, duas colheres de sopa de carvão em pó. Então eu vou colocar aqui uma colherzinha, foram duas metades. E então misturo com um pouquinho de carvão, de água, para misturar bem, diluir o carvão. E aí... Ela solta até uma fumacinha, né? Tem que ter muito cuidado, né? É, o carvão ele é... Tão tantos microporos que ele realmente é bem sujinho. Então, agora ele está pronto para ser tomado. E depois disso, se toma água pura para lavar as partículas que ficam na região oral. Eu vou te deixar tomar. Ah, eu vou te acobar. Você pode tomar com o canudinho, porque dessa forma até ajuda a prevenir e deixar bigode. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver que gosto tem. É agradável até, não tem gosto de nada. Só um finalzinho assim que parece que é uma areia, né? É. Que sobra. É um sabor neutro, mas é uma sensação estranha, porque não é algo que estamos acostumados a tomar. Sim. Mas crianças mesmo normalmente tomam muito bem, especialmente se não verem a cor negra. Ou estiver canudo, né? É. Gostam de um canudo. Uma opção até é deixar carvão com água já preparado e deixar talvez duas, três horas parado. Que aí as partículas do carvão se assentam e o copo com água fica praticamente transparente. Embora tenha ali ainda milhões de partículas. É uma forma de que depois se possa dar água do carvão mesmo em mamadeiras, para recém-nascidos em diante. Sim, olha só. Que interessante. Então, para todas as idades. É. Exatamente. Muito bom saber. E ó, muito agradável. Não é nada assim de outro mundo. Em casos de envenenamento, provavelmente seja necessário repetir várias vezes. Inclusive, é possível que a pessoa chegue a vomitar o carvão e aí se repete a dose para realmente tentar reter um pouco ainda das partículas no organismo. Entendi. Então, logo após tomar o carvão, não tem problema de tomar um copo de água por cima. Não, ideal mesmo. Seria. Até vou te dar um pouquinho aqui para ilustrar isso. E dessa forma até ajuda a lavar as partículas. A pessoa pode fazer um pequeno bochecho. Que a gente sente que realmente para um pouquinho, né? Aham. Na bochecho, na garganta. Exato. Ele já vai absorvendo por ali mesmo. Aham. Interessante. Então, essa é uma quantidade apenas ilustrativa que você tomou. Ok. Eu não vou te pedir para tomar tudo, mesmo porque ele tem esse efeito também de prender um pouco o intestino. Aham. Agora, vamos para a parte do carvão externo, que é em forma de cataplasma. Ok. Então, nós temos aqui, de novo, o carvão em pó. E nós gostamos muito de acrescentar um pouquinho de linhaça moída, porque ela tanto ajuda a dar uma boa textura para o cataplasma, que faz com que o carvão, em vez de ficar assim, uma massa arenosa, fique mais como uma geleia. Uhum. E seja mais fácil de aplicar. E também porque a linhaça tem substâncias anti-inflamatórias que já vão ajudar também no progresso da restauração. E como seria? A quantidade do carvão, quantidade de linhaça? A dosagem é praticamente a mesma. Uma colher de carvão para uma de linhaça. Agora, depende da extensão que esse cataplasma vai ter. Então, aqui nós vamos apenas fazer um pouco para ilustrar, mas se for uma área bem grande, a gente vai usar proporcionalmente mais. E um segredinho para que realmente se forme essa geleia bem rápido, é usar água quente. Porque aí já faz com que a própria linhaça solte o óleo dela e permita isso. Então, você está aí com... Vamos medir aqui no copinho? Isso, meça um pouquinho de água. Cuidado que ele está... a água deve estar bem... Está fechada? É. Vou botar aqui. Uhum, está bem mesmo. Agora, aqui é uma quantidade muito pequena de água. Já precisaremos mais? Porque apenas... Não, nós vamos precisar aqui bem pouco. Ah, tá. Porque se colocarmos muito, em vez de ter um catapazo... Não é para deixar muito líquido, então. É, vamos ter uma sopinha. Então, queremos realmente só para virar uma pasta, um creme. Aí mistura bem. A própria linhaça agora está soltando o óleo. E aqui nós vemos, então, uma consistência já bem cremosa. O carvão, ele é ativo em absorver enquanto ele estiver úmido. Uma vez que ele seca, assim como a argila, ele também para de ter efeito. E com a linhaça, parece que prolonga mais o tempo dele ficar úmido. É, isso que eu ia falar, ele demora um pouco mais, né, para secar. Exato. Nós podemos aplicar o carvão diretamente, assim, sobre o local. Mas, dessa forma, dependendo da ferida, pode dificultar um pouco para limpar depois. Então, uma opção é usar gase. E aí, abrimos a gase, colocamos para que seja apenas uma camada dela. Depois, vamos fechá-la e aplicar a região que esteja mais diretamente em contato. Então, Rosélia, se você quiser, você pode espalhar aqui. Vamos usar esse quadradinho. Ok. Colocamos esse cataplaza. Tem relatos também que seja bem efetivo para tratar fungos nas unhas. Então, se faz mini cataplasmas e se aplica diretamente. E depois, algo mais que ajuda a manter a umidade do cataplasma é aplicar um plástico por cima. Pode ser um isofilme, como também podemos usar uma sacola, por exemplo. Se esse é o plástico que está disponível. Então, nós agora vamos aplicá-lo no teu antebraço. O meu antebraço está inflamado. Recebi uma picada. Ok. Mesmo isso serve também como proteção, né? Exato, para que não manche. Lembrando que o carvão é extremamente sujinho. Eu gosto até de usar o próprio isofilme para prender o cataplasma no local. Tendo cuidado para não apertar demais. E o plástico, ele tanto segura no lugar, como mantém a umidade. Outra opção também seria usar uma atadura, que nesse caso nós não vamos aplicar. Tem necessidade. Muito bem. Aqui a pessoa pode ficar quantas horas? Idealmente, se formos aplicar durante a noite, eu já deixo com o paciente a noite toda para não ter essa interrupção. Mas ele vai estar tendo efeito de absorção mais ou menos por umas 4, 6, 8 horas. Depende muito da umidade dele. Mas assim, 4 a 6 seriam talvez o limite de absorção dele. Muito bem. E aí eu poderia repetir logo em seguida, no caso de uma picada de algum inseto venenoso? Exato. Em casos de realmente picada de escorpião, serpente ou algum inseto que tenha deixado seu veneno, é bom fazer trocas frequentes. Então, talvez deixar meia hora, jogar fora e fazer outro. Porque aí, lembrando que aqui vamos ter todo o veneno contínuo. Está intoxicado então. Exato. Que não vamos querer permitir que a pele reabsorva novamente. Então, sempre descartar e usar um novo cataplasma. E na questão de ferida, também posso refazer logo em seguida ou dar um tempo? Em feridas, seria então quando a gente poderia já usar por 4 a 6 horas. Ou em torces também, seria esse período, dali para mais. Especialmente porque não há o perigo de que mesmo que a pele venha a absorver um pouquinho, não há realmente toxinas ali no cataplasma que pudessem significar um veneno para o corpo. Acredito que ficou bem explicado, uma maneira bem fácil de aplicar. Acredito que todos em casa também conseguem fazer. Muito obrigada por essa explicação e que realmente Deus possa usar isso tudo para nos ajudar a termos mais saúde, a ensinar os nossos amigos, nossos vizinhos, usar do natural, usar das coisas simples que Deus nos deu. Eu quero até fazer uma conclusão. Não sei se você procurou aqui no final desses versos a resposta de por que Deus usa essas coisas simples. Vejam no verso 29 e 31 de 1 Coríntios 1, nós lemos Então, eu creio que é muito relevante sempre no uso desses remédios simples, seja via oral, externo ou outros tratamentos naturais, nós sempre pedirmos a bênção de Deus sobre o tratamento e realmente reconhecer que é Ele que cura através do remédio e não só o remédio em si. Então, que Deus abençoe também o teu tratamento. Amém. Obrigada mais uma vez, doutora Miriam, por essa dica de saúde. E a você que está em casa, espero que realmente possa fazer bom uso desses remédios naturais e que Deus possa te abençoar grandemente. Obrigada. 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 Obrigada.